Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Avantiellen e estarei ministrando a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. Para essa apresentação inicial, quero falar sobre quatro questões importantes na disciplina. Uma, na verdade, é sobre a minha formação e as demais é sobre a organização da disciplina, os instrumentos avaliativos e o nosso ebook. Vou começar contando um pouquinho, então, sobre a minha formação. Eu sou pedagoga, mestrado e doutorado na área de educação e as minhas pesquisas e os meus estudos são sobre a atuação do pedagogo nas áreas específicas do conhecimento, como é o caso da matemática. Sempre que eu falo da minha formação, eu gosto de comentar com vocês que, assim como muitos de vocês, eu não construí uma relação significativa com a matemática, exceto no ensino médio. Então, quando me tornei professora, eu me vi diante de um grande desafio. Ensinar matemática para as crianças sem ter afinidade com a área e ter muitas dificuldades. Foi nesse meu contexto inicial que eu aprendi a gostar de matemática, que eu comecei a ter contato com outros profissionais, profissionais especialistas, professores de matemática e que me ajudaram muito a construir as práticas educativas no contexto da educação infantil e dos anos iniciais. Por que que eu compartilho isso com vocês? Porque essa disciplina é pensada com carinho de pedagoga para futuros pedagogos. Então, estou compartilhando com vocês estudos e materiais que foram significativos para mim e espero que contribua com a formação de vocês. Vocês vão encontrar orientações, fundamentos sobre a matemática para as crianças. Bom, então, sobre isso é importante eu falar sobre a organização da disciplina. Ela está organizada em cinco unidades. A primeira unidade é uma caracterização da disciplina, em que vocês irão se aproximar da educação matemática, alguns de seus fundamentos e pensar e refletir sobre a matemática na formação de pedagogos. Na unidade 2, vocês vão ter contato especificamente com a matemática na educação infantil. Serão disponibilizados materiais para vocês se aproximarem dos conceitos, das possibilidades práticas, certo? Na unidade 3, 4 e 5, vocês terão contato com a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiramente, terão contato com os conteúdos, que são as unidades temáticas previstas nas orientações curriculares. Posteriormente, vocês discutirão e aprenderão sobre metodologias de ensino e recursos didáticos. E também, não menos importante, irão aprender ou se aproximar de orientações sobre o planejamento e avaliação de matemática com as crianças, nas aulas com as crianças. Pessoal, além da organização das nossas unidades de autoestudo, é importante eu mencionar sobre os instrumentos avaliativos, que serão basicamente a participação nos fóruns, pesquisas e análises de práticas de ensino e também o planejamento de aulas de matemática para as crianças, certo? Além desses aspectos, gostaria de comentar sobre o nosso e-book. Ele será citado e recomendado em vários momentos da nossa disciplina. Por quê? Porque o e-book, ele se caracteriza como uma síntese e ele se divide em duas partes. A primeira parte, vocês terão acesso às questões referentes à presença da matemática na educação infantil. Então, vocês vão poder se aproximar da ideia de que a matemática não é uma disciplina na educação infantil, mas é parte do desenvolvimento da criança, que seus conceitos podem ser explorados na sua rotina, nas brincadeiras, né? E o professor precisa estar predisposto a dialogar e a explorar esses conceitos. Então, nessa parte do e-book, vocês vão ter essa aprendizagem olhando para a criança da educação infantil. Na segunda parte, o foco é a matemática nos anos iniciais. Essa descrição presente ou apresentada para vocês no e-book está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, vocês vão ter acesso às unidades temáticas, vão ter acesso a algumas orientações metodológicas e também, né, sobre os planejamentos, as ações que vocês podem desenvolver em sala de aula. Desejo a todos bons estudos, sejam bem-vindos à disciplina e me coloco à disposição sempre que precisar.